Simpro envia carta a deputados federais do DF em defesa do auxílio emergencial e contra a PEC 186. A diretoria do Simpro encaminhou durante a manhã desta quarta-feira, 10 de março, uma carta aos deputados federais do DF, defendendo a aprovação do auxílio emergencial como medida essencial ante a pandemia de Covid-19, mas rejeitando que salários e investimentos em áreas fundamentais para o povo brasileiro, exemplo da educação, sejam utilizados como barganha. O sindicato também pediu o apoio de cada parlamentar contra a PEC 186, que, entre outros pontos, permite que o presidente, os governadores e prefeitos proíbam concursos públicos e nomeações. Confira a carta na íntegra logo abaixo. Senhor deputado, nós, professores e educadores públicos, defendemos a aprovação do auxílio emergencial como medida essencial ante a pandemia de Covid-19. Mas não aceitamos que salários e investimentos em áreas fundamentais para o povo brasileiro sejam utilizados como barganha. Há recursos para garantir os salários e os direitos dos servidores públicos, assim como há dinheiro para garantir uma renda básica para a população mais vulnerável. A PEC 186-19 coloca na Constituição um congelamento eterno dos salários dos trabalhadores dos serviços públicos. Mais que isso, para beneficiar os bancos, essa lei, PEC 186, permite que o presidente, os governadores e prefeitos proíbam concursos públicos e nomeações. Com a PEC 186-19, quem sofre é o povo, em particular os setores mais vulneráveis, a começar pelas mulheres trabalhadoras. Menos servidores são menos postos de saúde, escolas, universidades, policiais, atendimento no INSS, no combate a edemias, na justiça e tantas outras áreas onde a presença do Estado é fundamental em toda a superfície de nosso território nacional. Não se pode aceitar que um auxílio ínfimo por apenas 4 meses seja usado como moeda de troca para instituir um ajuste fiscal draconiano e permanente que vai piorar o desempenho econômico do país. E justamente na semana do 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Serviço Público é soberania nacional. Precisamos de mais e melhores serviços públicos, não menos. É o serviço público que está salvando a vida das pessoas. Diga sim ao auxílio emergencial de R$ 600,00, enquanto durar a pandemia. E não ao ajuste fiscal filhote de banqueiros que desmonta os serviços públicos. Sindicato dos Professores do Distrito Federal. Em defesa da vida, por auxílio emergencial. Vacina já.